Música Alô meu Piauí! Quem tá pra sacanagem aí, Gigi? Suas mensagens dizendo Tô com saudades De marcar comigo Cheguei a água branca, cheguei a água branca! No seu alfabeto só tem H Nosso joguinho é zero no placar Não se faz de doida Quem tá pra sacanagem, Gigi? Quem tá pra sacanagem? Quem vai me impedir a batalha Hoje eu vou pra sacanagem Com juiz é bom, sem juízo Sem juízo é mais uma Hoje eu tô pra sacanagem Hoje eu tô pra sacanagem Hoje eu tô pra sacanagem Eu tô pra sacanagem Esse é o melhor repertório do Brasil! Muito obrigado, Gigi! Eu cansei de receber suas mensagens dizendo Tô com saudades De marcar comigo e na hora de desmarcar Eu vou me pirar, eu vou me pirar E no seu alfabeto só tem H Nosso joguinho é zero no placar Não se faz de doida Você é muito papo e hoje eu tô pra porcarro Vem, vem! Porém vem com papinho Que desceria a minha gente Hoje eu tô pra sacanagem Com juiz é bom, sem juízo Sem juízo é bom, com baixa Hoje eu tô pra sacanagem Hoje eu tô pra sacanagem Porém vem com papinho que lá vem com papo não Hoje eu tô pra sacanagem O juiz é bom, sem juiz é mais um Hoje eu tô pra sacanagem Hoje eu tô pra sacanagem, água branca Hoje eu tô pra sacanagem Quem gostou levanta a mão e dá um grito Água branca, cheguei Vem, 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 vem Essa visa pra galera que eu já comecei Para que bebo louco, mas eu tô lá Nada de dominar, gente O preser tá lotado hoje Toma dele pra piscina Liga o paredão A galera na pressão Deve dar melhor Mas não pressão não E o Splem vai tirando onda O Splem vai tirando onda A gatinha é tudo louca Só na escalpeza Toma, meu prefeito Jorasmora, Jorasmora Jorasmora, Jorasmora Eu desaviso pra galera que eu já comecei Acabei de chegar depois Tô louco, mas eu tô Nada de dominar, gente E não é melhor que você te ouvir O preser tá lotado, tá lotado de lado Já mandei limpa na piscina Ligar o paredão Galera na pressão Deve dar melhor Jorasmora, Jorasmora As gatinha é tudo louca Só na escalpeza Os Splem vai tirando onda As gatinha é tudo Só na escalpeza Os Splem vai tirando onda Toma, meu prefeito As gatinha é tudo louca Só na escalpeza Os Splem vai tirando onda E poderia ser a gente Dividindo esse sorvete Meu prefeito Jorasmora Que hoje não tem Parar de casa pro trabalho Do trabalho pra sua casa Morrendo de saudade Das nossas noites viradas Tem poder arrepelos Pra no final da noite Dizer que se ama E deitar feliz na nossa cama Verendo ser dois Ainda bem que deu tudo Levanta a mão Diz comigo Agra Braca Diz Ainda bem Vai Ainda bem Ainda bem Quem tá feliz Quem tá solteiro Coloca a mão em cima Coloca a mão em cima E diz Tô feliz Tô feliz Solteiro Sossega pra quê? Amigo Barco Gravações Massa CTS Pouca CTS Que poderia ser a gente dividindo esse sorvete deitadinho No sorco, pico cheio de picanha Nasci sem reclamar, que hoje não tem balada Poderia ir assim, de casa pro trabalho, trabalho, nosso carro Morrendo de saudades das nossas noites viradas Tem tudo é revelação, tá no final da noite dizer que se ama E deitar feliz na nossa c... Meu vice-prefeito, né? Ainda bem que deu tudo errado Diz comigo, diz! Diz! Ainda bem Ainda bem Eu quase jogo a minha vida toda fora Você e a gente parecendo Ainda bem Ainda bem Quem tá feliz, quem tá solteiro, coloca a mão em cima e diz mais uma vez Gigi Tô feliz Sossega pra quê? Come o brigadeiro inteiro Tô feliz Eu tô feliz Sossega pra quê? Come o brigadeiro inteiro Tem outra música que tá no meu CD promocional Se você for lá no suamusica.com.br Barra Jonas Esticado Você vai baixar, você vai curtir demais Que tá muito bom Mas tá muito bom mesmo O nome da canção é Quem imaginava nós dois Eu quero ver todo mundo cantando comigo Você que sabe, canta Quem não sabe, aprende hoje aqui comigo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Fala só um eu te amo com essa sua voz Felicidade pra mim é sentir seu cheiro Ver minha boca caminhar até seus lábios Na euforia eu quero ser sempre o primeiro A te deixar tranquila na paz de um simples abracado A gente está no mar, a gente está no mar E quem diria você me amar? Caminhos diferentes desde a gente se encontrar E quem imaginava nós dois E quem diria você me amar? Caminhos diferentes desde a gente se encontrar E quem imaginava nós dois aqui Água Branca, Piauí Canal 121 Você que tá com sono, mas pra me dar um beijo Será que desperta, pode acordar devagar Pra você nenhuma pressa Se ainda estiver cansado, eu deixo pra depois Fala só um eu te amo com essa sua voz Felicidade pra mim é sentir seu cheiro Ver minha boca caminhar até seus lábios Na euforia eu quero ser sempre o primeiro A te deixar tranquila na paz de um simples Caminhos diferentes desde a gente se encontrar E quem diria você me amar? Caminhos diferentes desde a gente se encontrar E quem imaginava nós dois aqui E quem diria você me amar? Ó Josiel Olha, caminhos diferentes desde a gente se encontrar E quem imaginava nós dois E quem diria você me amar? Caminhos diferentes desde a gente se encontrar E quem imaginava nós dois aqui Sabe o que faltou? Faltou uma catuaba de verdade Pra embrasar De como é que eu quero falar da catuaba Se eu não me to vejo? Podemos? Vai em Brasília, hein, papai? Você me juntou com a amiga e foi lá pra casa Depois dos cortes e ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mal criada Urbada Ou já pode ficar pelada, não repara A casa tá bagunçada Se tá travada, no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco eu vou aí Vai aproveitando que o esquenta é a que vai em Brasília Vai em Brasília Vai em Brasília Vai em Brasília Capricha, meu guita Capricha, meu guita Só vive água branca, meu Piauí Você juntou com a amiga e foi lá pra casa A geladeira pega a catuaba Depois dos cortes e ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mal criada Vai que a casa tá bagunçada Se tá travada, no meu som ela destrava Amigo Josué, CBA Empreendimento A CUT é uma criança, daqui a pouco eu vou aí Vai aproveitando que o esquerda é a que vai em Brasília Vai em Brasília Vai em Brasília Vai em Brasília CBA DO CBA DO ESTICADO Meu mascote aí, ó Estourado Tem outra música que eu coloquei no repertório E tá dando que falar demais Vocês não tem noção O nome da canção é Moça do Espelho Vocês já ouviram já, Moça do Espelho? Essa é muito linda Prestem atenção na letra dessa música Que vale a pena Vale a pena conferir Vale a pena curtir Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Está lá escrito toda a minha confissão Ler com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem que eu me envolvi Vem Eu sou louco, pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando Mas não chora agora Ler o beijo inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem um do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Eu só te trocaria Só te trocaria se fosse por você mesmo Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Está lá escrito toda a minha confissão Ler com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Com o sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Oh, tem o seu olhar Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria E por que eu só te trocaria Eu vim acabar com essa sua Lidinha de balada E darou Tamilo, calou pro sol Boca de ressaca Diz Vai namorar comigo sim Vai domingo a nós dois Não tem se reclamar Você vai casar também Diz Vai namorar comigo sim Vai domingo a nós dois Não tem se reclamar Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim Com o sol Se reclamar, cê vai casar também Vai namorar comigo sim Fala pro Jonas esticado que cê quer que eu dou agora, rapaz Vem, vem, vem Fala pro papai, água branca Fala pro papai o que você quer É amor, eu vou te dar só amor Vem, vem Fala pro papai o que você quer É amor, eu vou te dar só amor Cheguei em casa, tá cheirosa Tô tá de camisola Quem comanda é você Eu sou só Deus e mais nada Eu topo qualquer parada Doitinho pra te ver Fala pro papai o que você quer É amor, eu vou te dar só amor Vem, vem Fala pro papai o que você quer É amor, eu vou te dar só amor Você é o melhor repertório do Brasil, né não, meu batera? Você é o melhor batera? Fala pro papai o que você quer É amor, eu vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É amor, eu vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É amor, eu vou te dar só amor O que você quer É amor, eu vou te dar só amor 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 Tá bom Vai, desce, sobe Quebra e final Vem, vem Eu vou te com de Jack, Sirox, Shalom Eu vou te dar só amor Abacaxi da Mindy Abacaxi da Mindy, Abacaxi da Mindy É amor, eu vou te dar só amor Novo hit do verão pra Gerardo Chute Ela joga o bumbum pro ar Não dá pra resistir Nem tenta me enganar Se ilumina Vai ter esse sol que abre minas Mostrando seu tom Seu bumbum Seu bumbum Para a minha dança E se maçou Eu vou mandar o grafão bater Eu quero ver Eu vou mandar o grafão bater Eu quero ver Prepara o coração pra sofrer um pouquinho agora Eu tava tudo muito bom Pra acreditar que era sério essa paixão De uma hora pra outra você mudou Então diz, vai Não dá mais pra aceitar Você é bumbum Ao mesmo tempo você é morte Depois me assopro Você pegou as minhas balas E me pôs pra fora Eu deixei me levar Pelo seu olhar Eu tava cego, apaixonado Tava enlouquecendo Não sabia Quero ver todo mundo cantando Água branca, água branca É verdade que Eu tô aqui no relento Bebendo com suas amigas É verdade que Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento No seu apartamento Bebendo com suas amigas Então você é muito bom Meu amor Eu tava com água branca Tava bom demais, hein Tava bom demais, hein Velho Márcio Eu tava tudo muito bom Pra acreditar que era sério Ora pra outra você mudou Amigo Josué Não dá mais pra aceitar Você é Ao mesmo tempo você morde Depois me assopra Você pegou as minhas malas E me pôs pra fora Eu não deixei Pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado Tava enlouquecendo Não sabia da cilara que tava São dias, são dias, vai Virada pequena Tô aqui no relé Bebendo com sua Para você, maluco Virada pequena Bebendo com suas amigas Tem outra música aqui Que eu coloquei no repertório Essa aqui vai pra você Que está apaixonado ou apaixonada Mas não basta estar apaixonado Não é apaixonado não Você tem que estar apaixonado Por alguém que já é comprometido Tem alguém apaixonado aí Por alguém que já é comprometido Você tá, Danilo? Sério? Quem é a moça? Quem é a felizarda? Tá aqui não? Então vai pra você E pra todas as pessoas Que estão apaixonadas Por alguém comprometido Ô inveja que eu tenho desse namorado Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele Não sabe te dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só Então diz, então diz Eu te dou o céu Eu te dou o céu para voar A senha do meu cartão A senha do celular Eu te dou cama e dou comida Te entrego a Eu te dou o céu para voar Uma casa beira a mar A senha do meu cartão A senha do celular Eu te dou cama e dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo por seu nome Só não largo a bebida Escuta aí, Danilo Eu faço o que você quiser Tudo o que você quiser Eu te dou Só não largo a bebida De jeito nenhum Aí eu não largo É complicado É complicado, hein Oh, a inveja que eu tenho Desse seu namorado É Há muito tempo, há muito tempo Que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço Não sabe te dar amor Tô pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama És o namorado Também Josué Te dou o céu para voar A senha do meu cartão A senha do celular Eu te dou cama e dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo por seu nome Só não largo a bebida Te dou o céu para voar A senha do meu cartão A senha do celular Eu te dou cama e dou comida Faço tudo por seu nome Só não largo a bebida Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço Aquele palhaço Aquele palhaço A senha do meu cartão Eu te dou cama e dou comida Faço tudo por seu nome Só não largo a bebida Quem tá solteiro, mão em cima E canta assim E canta água branca Tchim, tchim Vai ficar com quem quiser Que eu nem lembro Tchim, tchim, tchim Tchim, tchim Vai ficar com quem quiser Que eu nem lembro Que tu existe Tchim, tchim Tchim, tchim Tchim, tchim Tchim, tchim Botar em minha palma Des corno otário ünde Vai ficar com quem quiser Que eu nem lembro Tô me aí Que eu nem lembro Do meuče Do meuče Do meuče Banejo C invested O Se ande Meu amigo Margaro, tamo junto Margaro Parabiaram me contar que você já tá aprontando Meu secretário de finanças, alô Júnior, alô Júnior Até terminamos e você nem deu tempo Tava bebendo, não teve respeito Sei que a sua intenção é tirar onda Mostra que tá por cima e eu tô Querendo botar em mim a fama de gordo, otário Diz água branca, diz Tô nem aí, solteiro não é machista Pode ficar com quem quiser, que eu nem lembro que tu Danilo tá nem aí, solteiro não é machista Tá solteiro Tô nem aí, solteiro não é machista Tô nem aí, solteiro não é machista Tô nem aí, solteiro não é machista E você acha que me tem na hora que você quer Aceito isso só porque te amo Por enquanto, ainda te amo Já sabe que eu tô sofrendo mesmo assim Faz o que quer, toma cuidado que um dia eu canso Vai cruzando os dedos pra eu não me apaixonar Vai cruzando os dedos pra eu não me apaixonar E vai cruzando os dedos pra eu não me apaixonar Tô nem aí, solteiro não é machista 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 Vai cruzando os dedos pra eu não me apaixonar Vai cruzando os dedos pra eu não me apaixonar Vai cruzando os dedos pra eu não encontrar Outra boca, outro beijo na cama Fica com alguém que vai te superar Esse medo de te perder pela coragem, te arriscar Vai cruzando os dedos pra eu não me apaixonar Cê acha que me tem na hora que cê quer? Você sempre me ganha na manhã Que mistério cê tem Só falta você me chamar Pra fugir com você Eu já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi Te assumi pra Água Branca Te assumi pro Piauí Eu te assumi pro Brasil Te amar cada vez mais E você fez em boca do Zézinho Porque te amo eu não sei mais E você fez em menos de um Se feliz pra mim não custa caro Se você... Você sempre me ganha na manhã E que mistério cê tem Eu arrumei a mala Mais uma semana Só falta você me chamar Eu fugi com você Eu já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Porque te amo eu não sei mais Te amar, te amar, te amar Te amar cada vez mais Você pensa em menos de um Faz isso aqui para a galera, vai Oh novinha eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grá Oi, gente! Uh! Seja resistida, rapaz! Agora é a verdade do Brasil Minha amiga Manila, o que é o Prodição Herói do Nilo? Paranapinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Com meu peço do tem moral Vinho aqui no porrozinhos Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grá Paranapinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Com Jonas indicado, eu confesso, tu tem moral Vinho aqui na favela Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grá Então você pode assim, ó Então você pega o telefone Desbloqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Hoje deu uma vontade de ficar com ela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Atenção, atenção, água branca, piauí Piauí, piauí Pai a novinha, eu quero te ver com a mente Abadona o homem da gente Com Jonas esticado, confesso, tu tem uma nova Vim aqui no porrozinho Pra sentar aqui no porrozinho Pra sentar no grau Pai a novinha, eu quero te ver com a mente Não abandona o homem da gente Com Jonas esticado, confesso, tu tem uma nova Pra sentar no grau Aqui no porrozinho Pra sentar no grau Eu quero te ver com a mente Não abandona o homem da gente Com Jonas esticado, confesso, tu tem uma nova Vim aqui pra sentar no grau Então você pega o telefone Desbloqueia a tela Vai no seu contato, procura o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Hoje deu uma vontade De ficar com ela Pra ligar pra ela Pra ligar Atenção, atenção, água branca Piauí, vem, vem Rona, novinha, eu quero te ver com a mente Não abandona o homem da gente Eu confesso, tu tem uma nova O mascote, tu tem uma nova O mascote, tu tem uma nova Atenção, atenção, água branca Pra sentar no grau Olha na minha, eu quero te ver com a mente Não abandona o rodinacinho Com Jonas esticado, confesso, tu tem uma nova Vim aqui no porrozinho Pra sentar no grau Vim aqui no porrozinho Pra sentar no grau Vim aqui no porrozinho Liga o síndico Será que tem como a moça gritar Baixinha Sei que tá bom, mas as parece Que era pra ser escondida Que a coisa é mais Diz Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar O deputado estadual Georgiano Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor hoje todo de novo Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco Liga o síndico Será que tem como a moça gritar Fazer inveja pro povo Sei que tá bom, mas as parece Tem ouvidos E era pra ser escondido Já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Tão indo trabalhar A gente faz amor hoje todo de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor hoje todo de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo E vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar E vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo A canção do meu DVD Jonas Intense E aí Tudo bem A gente nem se fala mais Diz aí Por que eu mesmo tô vivendo assim tão mal Tô precisando te encontrar de novo Sentir o seu corpo só Mais uma vez Quero ser seu dono Não quero ser ex Só mais uma vez Eu tô precisando te encontrar de novo Sentir o seu corpo só Mais uma vez Quero ser seu dono Não quero ser ex Só mais uma vez E só mais uma vez É só mais uma vez, gente E aí Tudo bem Faz tempo que a gente nem se fala Caxi da pinta Diz aí Por que eu mesmo tô vivendo assim tão mal Tô precisando te encontrar de novo Só mais uma vez Josué, CBA, emprego de menos Só mais uma vez E só mais uma vez Vem Ah, eu tô precisando te encontrar de novo Só mais uma vez Eu quero ser Eu quero ser ex E só mais uma E só mais uma 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 Deixa eu ajudar você Essa tecla aqui E quando eu começo a dançar Prepara, prepara, prepara Prepara Eu sou namorador Eu sou namorador Eu sou pegador Eu chego no forró Olha, eu tô sempre acompanhado Eu tenho uma lembradora Eu não sou de ninguém Me chamam sapato Eu sou namorador Eu sou namorador Chego no forró Olha, eu tô sempre acompanhado Eu tenho uma lembradora Eu não sou de água branca Piauí, baby Mas quando eu começo a dançar Para que elas ficam E elas ficam loucas Mas elas ficam Água branca Elas ficam loucas E elas ficam loucas E elas ficam loucas E elas ficam loucas Para que elas ficam loucas Ei, gatinha Vem nessa avisadinha Ei, gatinha Vem nessa avisadinha Meu prefeito Jonas Moura Para que ele Meu vinte e meu vinte Para que ela Vem nessa avisadinha Ei, gatinha Vem nessa avisadinha A avisadinha Com o som da guita Como eu falei pra vocês, vocês vão sair com essa música na cabeça hoje Quem imaginava nós dois, joga pra galera mais uma vez É muito linda, gente Você que tá com sono, mas pra me dar um beijo será que desperta Pode acordar devagar, tá sem nenhuma pressa E se ainda estiver cansada, deixa pra depois Fala só, eu te amo com essa sua voz Felicidade pra mim é sentir seu cheiro Vê minha boca caminhar até seus lábios Na euforia quero ser sempre o primeiro Antes de deixar tranquila na paz de um simples abraço Quem imaginava nós dois, quem diria você me amar? Com a minha diferença Veja a gente se encontrar Quem imaginava nós dois, quem diria você me amar? Com a minha diferença E caminhos diferentes fez a vida Com a minha diferença E eu te amo com essa sua voz E eu te amo com essa sua voz Vê minha boca caminhar até seus lábios Quem imaginava nós dois, quem diria você me amar? Com a minha diferença Quem imaginava nós dois, quem diria você me amar? Com a minha diferença Com a minha diferença Quem imaginava nós dois, quem diria você me amar? Como eu quero falar da catuaba Se eu não me engano Prepara a tema, prepara a tema Tô com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira Abre a geladeira Depois de escoque Fiquei sabendo que você é mal criada Ou para Ou já pode ficar pelada Não repara não Que a casa tá bagunçada Se tá travada No meu som ela estrava Ainda mais que você tem carada safada A noite é uma criança Não vai aproveitando Que o esquenta é a que vai abraçando Vai abraçando Vai abraçando Vai, vai abraçando Muito obrigado pela presença e carinho de cada um de vocês Muito obrigado Água Branca, meu Piauí Meu prefeito Jonas Moura, meu irmão Muito obrigado pelo convite Meu vice-prefeito Limota Vem! Eu vou te ver bater em mim Não sei o dia nem a hora Só sei que vai acontecer Eu já vejo a cena em minha mente Você aqui na minha frente Espera você vai ver Vou ver seu orgulho transformado em lágrimas É o que você vai perceber Só pra voz Canta Com amor não se brinca Você pode escrever Esse é o meu vice-prefeito Sobra Muito obrigado, muito obrigado Água Branca Muito obrigado, meu Piauí Fiquem todos com Deus E até a próxima Se Deus quiser Obrigado, gente Obrigado, 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 obrigado Quem gostou, mão em cima faz barulho Dá um gritão, dá um gritão, dá um gritão Muito obrigado, meu Piauí Muito obrigado, Água Branca Valeu, valeu Água Branca Obrigado, gente Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser